Salve, salve, galerinha do YouTube! Fábio Dark mais uma vez aqui com você trazendo mais um vídeo aqui no canal do Fábio Dark, galerinha, e sejam todos muito bem-vindos, galerinha. A família Dark aumentou e a gente conseguiu bater a meta de 1k de inscrito aqui no canal, galerinha. E esse vídeo de hoje, galera, é para agradecer a cada um de vocês aí. Vou até botar uma dança aqui, ó. Essa aqui. É para agradecer, galerinha, cada um de vocês aí que confiou em mim, que confiou em mim, clicou no meu vídeo, veio, assistiu e confiou, vai, me deu esse voto de confiança aí e fez a inscrição aqui no canal, cara. Isso aí eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. É vocês que motivam a pessoa estar aqui todos os dias gravando o vídeo para trazer o melhor para vocês, cara. Sempre com humildade, sempre. E é isso, galera. Cada um de vocês aí é como se fosse um milhão de inscritos para mim, cara. Cada um de vocês, cada um desses mil inscritos, é como se fosse um milhão de inscritos para mim. Pessoal, às vezes, pode dizer assim, ah, um mil inscrito é pouco. Velho, mas para mim é muita coisa. Muita coisa. Cada um de vocês é como se fosse um milhão de inscritos para mim, cara. Hoje a gente está lá embaixo, mas amanhã a gente pode estar mais lá em cima. E graças a vocês. Eu só tenho a agradecer a vocês, a cada um que se inscreveu, a cada um que deixou o like aqui nos meus vídeos, a cada um que comentou, velho. Eu só tenho a agradecer, velho. E para começar esse vídeo aqui, eu vou mandar um salve aqui, especial para duas pessoas que são novas aqui no canal, velho. Já estava com dois vídeos para eu deixar esse salve aqui para elas, mas acabei que... Não botei aqui no meu roteirozinho e acabei que esqueci. Mas nesse vídeo aqui, eu vou mandar um salve aqui, para Esther Novinha. Um salve para você, Esther. Tamo junto. Muito obrigado por confiar em mim também. E o outro salve aqui é para Mimichan. Mimichan aí que tem no seu nick um pandinha. Pelo nick aí dela, ela deve gostar mesmo de ursos pandas, velho. E aqui, galera, nesse vídeo aqui, eu vou estar agradecendo aqui algumas pessoas que nesses últimos 20 dias me ajudaram demais aqui no Broken Heaven, galerinha. Broken Heaven aí, para quem não sabe, está com uns 20 dias que eu comecei a jogar aqui Broken Heaven. E graças a Deus aí, pelo apoio de vocês, eu estou gostando muito. Estou gostando muito aí pelo apoio de cada um. Gostando muito do apoio de todos vocês aí que me deram aí nesses últimos, eu acho que já postei uns 30 vídeos só aqui no Broken Heaven e a gente vai postar muito, mas muito, mais, galera. Obrigado mesmo aí por cada um que se inscreveu aqui no canal. Esse 1k de inscritos aí, eu agradeço só a vocês aí que confiou no Fábio Dark e eu falei de tudo, falei de tudo para não decepcionar a nenhum de vocês que se inscreveu aqui no canal do Fábio Dark, velho. Galerinha, e para começar aqui os agradecimentos, eu vou falar alguns nomes aqui, eu peço até desculpa se eu esquecer algum, mas eu vou tentar falar aqui vários nomes e se eu não conseguir falar nesse vídeo, eu falo no outro ou na live que eu vou fazer, galerinha, na live que até está com 5 vídeos que eu falei para vocês que quando eu completasse 1k de inscritos, eu ia fazer um sorteio aqui de 400 Robux, eu ia escolher uma pessoa aí que comentou nos meus vídeos, que seguiu as regras, não vou nem dizer assim das pessoas que comentou mais, porque tem muita gente que apoia mesmo de verdade e merecia não só 400 como 10 mil Robux na sua conta, velho. E é isso, vou fazer uma live, galera, e eu vou estar sorteando aí para a pessoa, vou escolher uma pessoa que lá no vídeo que eu postei, pode ser até nesse aqui e ainda está valendo, quem quiser participar, galerinha, é muito fácil, eu vou fazer essa live, é o especial de 1k de inscritos, esse vídeo aqui é agradecimento a todos vocês que me ajudaram e que me deram forças aqui nesse jogo, beleza? Vai ser o seguinte, vai ser dessa forma, galera, quem estiver inscrito no canal, vou até ver aqui, a regra é a seguinte, tem que estar inscrito no canal, deixa o like aí nesse vídeo, pode descer nesse vídeo aqui, deixa o like nesse vídeo e comenta aí embaixo, comenta, manda um salve para mim, basta botar aí, galerão, salve Dark, pronto, além de você estar comentando isso, no próximo vídeo eu vou trazer um salve para você aqui no meu vídeo e você já vai estar participando, beleza? Eu só repetir, para participar dos 400 Robux na live que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer uma live hoje já, mas a live do especial de 1k de inscritos eu vou marcar para sexta-feira, vou até olhar aqui a data, sexta-feira é dia 9, vai ser dia 9, galerinha, essa live que eu vou estar sorteando 400 Robux e além dos 400 Robux galerinha, eu também vou estar dando Robux aí para quem tiver na live, for inscrito do canal e quem seguir as regras aí, beleza? Eu falo isso dia 9, galera, porque, para quem não sabe aí, nos últimos vídeos eu até postei que eu fui, minha conta foi tipo banida por 7 dias aqui do Roblox eu acho que foi porque eu peguei um mapa aí do Broken Heaven e sem querer eu deixei no público aí deu direitos autorais galerinha mas enfim a live vai ser de 1k de inscritos eu vou estar sorteando 400 Robux para vocês e além dos 400 Robux eu vou estar dando Robux aí para galerinha que estiver na live eu vou fazer um grupo aqui no Roblox você vai estar entrando e lá eu vou poder estar doando para vocês beleza? para esse vídeo não ficar muito longo aqui eu já vou fazer os agradecimentos aqui galerinha vou agradecer aqui ó para essas pessoas aqui galera o Panetone Panetone meu mano desde a época do Clash Royale que eu fazia live aqui para quem não sabe galera no meu canal aqui tem mais de 50 lives aqui feita pelo Fábio Dark então se você que já quiser saber quem sou eu vai na playlist aí de live que você vai ver várias e várias e várias lives minhas aqui dentro do jogo velho aqui dentro do YouTube beleza? e o primeiro agradecimento aqui eu vou dar para o Panetone meu bando Panetone tamo junto às vezes o Panetone quer gravar comigo mas eu estou meio que ocupado fazendo alguma outra coisa e não dá mais a gente ainda vai gravar bastante Panetone me ajudou muito e já é um já é antigo aqui no canal o outro cara que eu vou agradecer aqui galera que ajudou muito também que ainda me ajuda que eu tenho um clã no Clash Royale e ele que toma de conta é o Surgecal CR Surgecal Globin ele botou assim assim quando eu conheci ele outro cara também que eu vou agradecer galera que é lá de trás é o Caveira hoje em dia ele não faz mais parte eu acho que ele deletou a conta dele do YouTube mas mesmo assim eu vou agradecer ele beleza Caveirinha Panetone Surgecal Caveira e agora os mais novos inscritos aqui do canal eu quero agradecer aí o 07 mais rápido do que uma bala de foguete 07 eu posto um vídeo 07 já tá aqui comentando e dando like e ajudando sempre tá presente nos vídeos do Fábio Dark muito obrigado 07 vou também agradecer galera pro Haruki Haruki tamo junto Haruki muito obrigado por confiar em mim eu agradeço mesmo em cada um de vocês que confiou no Fábio Dark o próximo aqui é agradecimento eu quero agradecer pro Marcos Luiz Marcos Luiz você é meu mano Mito Marcos Luiz também posta o vídeo já tá aqui presente dando like comentando muito obrigado vou também agradecer aqui o Gustavo Gustavão tamo junto meu mano é nóis agora a família aumentou somos mais de mil inscritos a gente completou mil e a gente já tá com mil e onze até esse exato momento muito obrigado a cada um de vocês vamos rumo a 2k agora e a meta é 2k vou também mandar um salve pro um agradecimento né salve não é agradecer ao Mike Blocks Games Mike Blocks Games tamo junto meu mano brigadão mesmo por todos os likes por todos os comentários por tudo por todo o apoio que você me deu aqui o outro agradecimento é pro Brabo Games Brabo Games brigadasse velho sério mesmo eu tô falando aqui de coração cada um de vocês aí ajuda muito velho ajuda e muito valeu Brabo Games tamo junto outro agradecimento aqui é por brincando com Yasmin é nóis brigando com Yasmin muito obrigado maninha tamo juntasso viu tamo juntasso e o próximo agradecimento é pro mano também Teon Teonzinho tamo junto brigadão aí por tudo velho o pessoal fica até emocionado aqui velho mas é isso aí galera eu quero agradecer a esses que eu acabei de falar panetone surge que é o CR 07 Haruki Marcos Luiz Gustavo Mike Blocks Games Brabo Games brincando com Yasmin e T1 velho muito obrigadaço mesmo tamo junto taça hein é nóis e é isso aí galera esse vídeo aqui foi mais pra agradecer vou tirar essa dança aqui foi mais pra agradecer aí a todos vocês que confiaram no Fabio Dark e só tenho a dizer uma coisa pra vocês velho de coração sempre vou estar aqui junto com vocês e nunca vou esquecer do apoio de cada um que vocês me deram aí velho cada apoio cada comentário de força que eu ia conseguir e a gente vai conseguir velho a meta agora é dois caras inscritos então velho se inscreve aí que tu vai tá no canal que o cara gosta de vocês beleza tamo junto é nóis só bora esse vídeo é mais pra isso às vezes não dá nem muita relevância mas mesmo assim eu tenho que fazer pra agradecer a cada um de vocês cara beleza e a livezinha galerinha aí ó do sorteio vai rolar tá marcado dia 9 sexta-feira live do Fabio Dark aqui vou estar sorteando aí pra vocês que tiver inscrito no canal então se inscreve não perde se inscreve deixa o like aqui nesse vídeo deixa o like e comenta aí deixa aí nos comentários salve Dark faça desse jeito que eu tô lhe dizendo que você já vai tá participando beleza e além dos 400 Robux vou tá dando também aí vou criar um grupo aqui no Roblox minha conta vai voltar dia 7 vou criar um grupo vocês vão tá entrando e eu vou poder tá doando Robux pra vocês então aproveita e se inscreve pra fazer parte dessa família do Dark velho do Dark tamo juntos é nóis e até o próximo vídeo e flum 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 flum